Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, estamos de volta, isso aí, tudo bem contigo aí do outro lado, tudo bem comigo aqui desse lado, vamos começar, vamos colocar a apresentação na tela, mais uma aula, aula de matemática para você que é estudante da nossa rede municipal de ensino, das turmas de oitavo ano, e esse professor que está aqui falando é o professor Iago Ramos, professor de matemática, que vem lá da escola municipal Faustino Dias Lima, eu tenho pele branca, cabelos pretos, nesse momento aqui da aula eu visto uma camisa cinza e por cima um jaleco branco, e atrás de mim, como já é de costume, está o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, que tem as logomarcas da Prefeitura Municipal daqui de Feira e também da própria Secretaria de Educação aqui da nossa cidade, tá bom? É isso aí, então vamos começar, tá bom? E a gente já vai começar de um jeito diferente, tem um detalhezinho nessa tela aqui, que muda em relação a todas as outras aulas que a gente teve a oportunidade de estudar juntos, e onde é que está a diferença? Que nas outras aulas, aqui estava escrito, vamos aprender, e agora tem aqui, aprendemos, e o que é que nós aprendemos? que matemática nunca foi problema, né? Matemática sempre foi solução, e por que a gente inicia a aula já com esse detalhezinho mudando? Porque essa é a nossa última aula, é isso aí, chegamos ao fim dessa jornada, encerramos esse ciclo, né? com muito aprendizado, com muita coisa bacana, sempre com esse pensamento, né? De acreditar, de parar de acreditar, na verdade, que matemática é um problemão, quando na verdade não é, né? Ela é nossa amiga, e ela foi sendo desenvolvida ao longo do tempo com essa intenção de solucionar problemas, né? Que surgiam na vida cotidiana do ser humano, tá bom? Bom, então já que é a nossa última aula, né? Acho importante a gente fazer uma retrospectiva, certo? E o que é uma retrospectiva? Lembrar de alguns momentos, né? Que nós fizemos aqui, dentro de todas essas aulas, né? As quais foram transmitidas para você aí na TV, e, né? Que estão lá também no canal do YouTube, da Seduc Feira de Santana, mas que daqui a pouquinho a gente fala só sobre isso, tá bom? E nessa retrospectiva, a gente precisa lembrar de que tudo que a gente estudou esteve dentro, né? Dentro dessas cinco áreas que aparecem aí na tela, tá bom? A área de números e operações, então a gente teve aí uma parte de temas, de assuntos dentro dessa área, outra parte dentro da área chamada álgebra, né? Uma outra parte de assuntos, conteúdos sobre a geometria, uma outra parte sobre tratamento da informação, e aqui dentro tem também a estatística e a probabilidade, uma outra parte de assuntos que a gente viu esteve dentro dessa área chamada de grandezas e medidas, tá bom? Então, tudo que a gente estudou, a gente teve a oportunidade de passar por dentro dessas cinco áreas, tá? Mas, talvez você pense assim, mas só cinco áreas, professor, é pouca coisa, né? Mas, na verdade, não, não é pouco, porque dentro de cada uma dessas áreas, né? Teve ali um conjunto de coisas que a gente estudou, então a gente estudou bastante coisa, tá? Então, se você fizer uma busca, uma investigaçãozinha dessa forma aqui, ó, indo lá no YouTube, procurando o canal Seduc Feira de Santana, dentro do canal, você vai ali abrir a parte das playlists e vai buscar a playlist de matemática para você, estudante do oitavo ano, tá bom? Então, se a gente procurar ali, ó, história, vamos lá, matemática aqui no cantinho, ó, na parte de baixo, olha só, olha a quantidade de coisas que a gente tem dentro da playlist ali, ó, de temas, de coisas que a gente teve a oportunidade de estudar juntos. Então, nós estudamos bastante coisas, né? São cinco áreas, mas a gente estudou aí vários assuntos, vários conteúdos, tá bom? E o legal de tudo é que o seguinte, todas essas aulas estarão e estão lá no canal, né, do YouTube da Seduc Feira de Santana. Então, quando você, se você tiver acesso à internet, onde você estiver, a hora que você quiser, você pode acessar o nosso canal e lá, né, dentro das playlists que a gente tem lá, sexto ano, sétimo ano, oitavo ano, nono ano, você sempre pode ir em busca, né, de talvez um assunto que você precise, que você tenha dúvida, né, e que possivelmente esteja lá dentro de uma das playlists, tá bom? Para que isso possa continuar te ajudando dentro de tudo que você tiver oportunidade de estar estudando em matemática, tá bom? Então, fica aí todo esse material disponível para você e qualquer pessoa poder acessar, né, e fazer um bom proveito, tá bom? Beleza? Bom, e aí dentro dessa nossa retrospectiva, eu tenho que trazer para você aí do outro lado, momentos, né, indispensáveis. O que são esses momentos indispensáveis? São aqueles momentos que nunca faltaram em nossas aulas, que sempre estiveram em nossas aulas, né, por serem importantes, é por isso que a gente nunca abriu mão deles. E quais são, né, quais foram esses momentos indispensáveis? Primeiro, que a gente sempre tinha momento de praticar as coisas que a gente tinha estudado, ou de praticar algo que tinha sido colocado em aulas anteriores, ou de praticar algo que foi visto ali dentro daquela aula, tá bom? Então, a gente sempre teve esse momento para praticar as coisas. E como é que nós fazíamos isso, tá? Se a gente queria praticar algo de aulas anteriores, a gente fazia exercícios de memória. E o que eram esses exercícios de memória? Eram exercícios, perguntas, perguntas, desafios, para fazer com que a gente tentasse lembrar, né, algo que a gente tinha estudado em alguma aula anterior, tá? E esse lembrar isso que tinha sido visto, né, acabava sendo também uma forma de revisar algo que a gente já tinha estudado. Então, por isso que esse momento nunca faltou em nossas aulas, né, a maioria das aulas aí, com certeza, esse momento fez parte, porque, né, a gente considerou que era muito importante fazer isso, para sempre estar lembrando das coisas que a gente tinha estudado. Mas não tinha só esse, tá bom? Em algumas outras aulas, a gente testava, né, a gente praticava o que a gente tinha aprendido na aula, certo? E esse momento aparecia mais no finalzinho da aula, depois que a gente explicava tudo que a gente tinha para explicar, depois que a gente conversava sobre tudo que a gente tinha para conversar, no finalzinho da aula aparecia essa tela aqui, tá? Onde a gente anunciava o momento que a gente ia testar, né, verificar se você tinha de fato entendido o que foi trazido para a aula, tá bom? E aí poderia ser uma pergunta, exercício também, um desafio, algo, né, que fizesse aí, tivesse a intenção de mostrar, né, para você o que você tinha entendido, como você tinha entendido e o quanto você tinha entendido. Tá bom? Então, esses momentos de prática, na maioria das aulas, quase que 100% estiveram presentes, tá bom? E aqui eu vou fazer um comentário importante, né, um comentário que eu acho legal, que é o seguinte, por que que esses momentos de prática eram importantes? Porque é como andar de bicicleta. A gente só aprende a andar de bicicleta praticando, né, o andar de bicicleta, subindo na bicicleta e praticando. Então, no sentido de aprender e, em especial, aprender matemática, isso também funciona, tá? Quanto mais a gente pratica, melhor a gente fica, tá bom? E outros momentos muito importantes que não deixaram de fazer parte aqui das nossas aulas eram os momentos de avaliação. Só que aqui a gente fazia de um jeito um pouco diferente, tá? O normal, a forma como a gente está acostumado, é o professor ou a professora avaliar o aprendizado do estudante, né, através, quem sabe, de uma prova, um exame escrito, um trabalho de pesquisa, né? Enfim, essas são as formas que a gente está acostumado, né, a fazer essa coisa da avaliação. Só que aqui nas nossas aulas, quem fazia a sua avaliação era você mesmo, você mesmo, era de estudante para estudante e consigo mesmo, tá bom? E a gente fazia isso de duas formas. Ou na metade da aula, com essa tela aqui, tá bom? Para a gente parar e pensar o quanto você tinha entendido da aula até aquele momento, tá? E para a gente responder essa pergunta, a gente fazer essa avaliação, a gente sempre usava essas quatro opções. E aí você iria dar essa resposta para você mesmo, para você mesma. Se você achava que você tinha entendido pouco, você escolheu o número um. Se você achava que tinha entendido metade das coisas, você escolheu o número dois. Se você achava que tinha entendido a maioria das coisas, escolheu três. Ou bastante coisa, era só escolher o quatro, tá bom? Então isso a gente fazia no meio da aula, já para parar e pensar, ó, até aqui deu para entender quanto, né? E isso é uma forma de você avaliar a você mesmo, tá bom? E tinha também, no final da aula, o que a gente chamava de hora da avaliação, tá? Que aqui agora a gente pensava a aula como um todo. De tudo quanto foi visto na aula, de tudo quanto foi trazido para a aula. O que é que você tinha aprendido, né? E aqui a gente, eu sempre deixava, né, uma sugestão do que fazer para que essa hora da avaliação fosse feita por você. Me lembro, né, que algumas vezes eu trazia uma sugestão de você escrever um comentário contando o que aprendeu, ou às vezes gravar um áudio, né, também contando o que aprendeu. Tinha uma, em algumas aulas que eu trouxe a pergunta, o que você gostaria que caísse na prova do conteúdo dessa aula, né? Essa pergunta te fazia pensar e avaliar também o que você tinha aprendido na aula. Então, esses momentos de avaliação também fizeram parte das nossas aulas e eram muito importantes. Tá bom? Beleza? Bom, então é isso aí, né, fazendo a nossa retrospectiva. E agora, para a gente finalizar essa nossa jornada, né, que foi uma jornada aí recheada de muita aprendizagem, eu queria fazer esse último momento com você, né, de trazer aí alguns exercícios sobre temas que a gente teve a oportunidade de estudar por aqui, esses temas dentro daquelas cinco áreas que eu mostrei no início, né, até como uma forma aí de fazer aquela revisão geral de coisas importantes que a gente estudou por aqui. Tá bom? Então, vem comigo aí, traz o lápis, a borracha, a caneta, o papel, para que você, né, faça aí rascunhos, cálculos, quem sabe, talvez. Tá bom? Então, assim, ó, dentro dessa área aqui, a área de números e operações. Eu vou trazer aqui um exercíciozinho para que você faça, vou dar aquele tempinho para você fazer, depois a gente divulga a resposta correta. Tá bom? Então, para dentro dessa área, né, a pergunta é a seguinte, olha só, qual dos números a seguir representa 25% de 104? É 12 na letra A? É 34 na letra B? É 26 na letra C? Ou é 52 na letra D? Porcentagem. Algo que a gente estudou e está dentro dessa área de números e operações. Tá bom? Então, um minutinho aí para você fazer os cálculos e encontrar a resposta correta. E aí Prontinho, e aí? 12, 34, 26 ou 52? Alternativa C, 26. Pois é, 25% a gente pode entender como a metade da metade. Isso significa 25%. Então, metade de 104 é 52, metade de 52 é 26. Tá bom? Beleza? É isso aí, vamos avançar para a próxima área, que é a álgebra. Essa é a parte da matemática que faz aqueles cálculos que envolvem letras. E a gente estudou coisas sobre isso, como essa daqui, olha só, onde você vai dizer se é verdadeiro ou falso. Tá bom? A solução do sistema formado pelas equações x mais y igual a 7 e 2x menos y igual a 2 é o par 2 e 5. Lembrando que no par 2 e 5, 2 significa valor para x, 5 significa valor para y. Esse par é a solução do sistema formado por essas duas equações. Verdadeiro ou falso, tempo na tela para você. Verdadeiro ou falso, tempo em breve. Bom, então vamos lá. E aí, verdadeiro ou falso? Falso! E por que que é falso? Olha só, se a gente pega aqueles valores do par e troca nas equações, olha o que é que acontece. Lembrando que x é 2, y é 5. Se a gente troca aqui x por 2 e y por 5, 5 mais 2 ou 2 mais 5 é igual a 7. Beleza, show de bola. Mas tem que funcionar nessa outra aqui, ó. Então, 2 vezes o valor de x, o valor de x é 2. 2 vezes 2 dá 4. 4 menos o valor de y, que é 5. 4 menos 5 não é igual a 2. Então, por isso que é falso. Tá bom? É isso aí. Então, vamos lá. Próxima área que a gente estudou. Geometria. A parte da matemática aí que vai estudar a forma, né? Das coisas, as suas medidas e por aí vai, né? Olha só, sobre geometria, isso que a gente estudou. Aqui você tem que completar a frase. Tá faltando duas palavrinhas ali. A soma dos, falta uma palavra. Em termos, de um, falta outra palavra. É sempre igual a 180. Pois é, a gente estudou isso. E aí, quais são as palavras que vão completar essa frase de maneira correta? Vamos lá? Mais um tempo na tela para você tentar lembrar. Então, vamos lá. Vamos lá, voltando aqui na tela, olha só quais são as palavras que faltam ali para ficar a frase certinha. É isso aí, lembra desse tamborzinho? Então vamos lá, olha só, ângulos e triângulo, ali destacado em laranja. Então a gente estudou isso, que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180 graus, tá bom? Então vamos lá, avançando mais um exercíciozinho, uma pergunta, quem sabe, um desafio sobre algo que a gente estudou dessa área aqui, ó, tratamento da informação. Pois é, e nessa área aqui, né, a gente estudou isso. Olha só, isso aqui, o que é isso aqui, né? Do que é que isso se trata? Some os números 4, 5, 6 e 7. O resultado divida por 4. Esse cálculo lembra A. Lembra o quê? Lembra a média aritmética ponderada na alternativa A? Lembra a média aritmética simples na alternativa B? Ou lembra a média aritmética composta na letra C? Somar esses 4 números, dividir por 4, esse cálculo está falando do quê? Tempo na tela para você pensar. Voltando aqui na tela, olha só. É isso aí. Se a gente soma esses 4 números e divide por 4, esse cálculo é o cálculo da média aritmética simples. Lembrou disso? Que a média aritmética ponderada, né, tem que ter ali um peso para cada informação, para cada dado, né? E essa coisa de média aritmética composta não existe, tá bom? Então, é o cálculo da média aritmética simples. Beleza? Tranquilo? Então, vamos agora para a última, né? Que está dentro da área de grandezas e medidas. Então, vem aí algo sobre, né, grandezas e medidas que a gente teve a oportunidade de estudar por aqui, tá bom? E aí, né, vai ser o seguinte. Eu te dou a resposta, a resposta é essa aí, o volume. E para essa resposta, você tem que achar a pergunta correta. Então, eu vou te dar duas opções de pergunta e aí você vai ver qual dessas duas tem como resposta volume, tá bom? Então, vamos lá. Qual será a pergunta correta? E aí, já vai aparecer as duas perguntas e já vai ter o tempo na tela. Eu vou sair da tela, você vai ficar com as perguntas e o tempo para descobrir qual é a pergunta correta, tá bom? Então, olha só, tempo na tela. Descobre aí. E aí, já vai aparecer o tempo. E aí? E aí? E aí? Legenda Adriana Zanotto É isso aí, voltando, então qual dessas perguntas tem como resposta o volume? Então é a pergunta da letra A, qual grandeza ou medida aplicada a sólidos geométricos pode ser representada por centímetro cúbico? Ou é a pergunta da letra B, qual grandeza ou medida aplicada a figuras planas pode ser representada por centímetro quadrado? Qual delas é a pergunta certa? É a pergunta da letra A, qual grandeza ou medida aplicada a sólidos geométricos pode ser representada por centímetro cúbico? Essas unidades de medida em cúbicas estão ligadas ao volume, as unidades de medidas quadradas estão ligadas à área, tá bom? Conseguiu lembrar? Então é isso aí, fechamos, né? Encerramos essa jornada que foi muito bacana, eu curti bastante, espero que você tenha curtido também, não apenas essas aulas, mas todas as outras aulas, onde o nosso objetivo sempre foi aprender matemática da melhor maneira possível, né? Encarando ela como solução e não problema, tá bom? Então, e aí para a gente finalizar de fato, e quem sabe, né? Até uma próxima, não sabemos, eu deixo essa frase com você, para que você use-a, né? Dentro de toda a sua trajetória, de sua carreira enquanto estudante, mas não apenas enquanto carreira de estudante, mas que você possa lembrar disso em todas as fases da sua vida, né? Que está ali traduzida na frase de Leonardo da Vinci, que aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende, tá bom? Que você continue aprendendo dia após dia, sem cansaço, sem medo e sem arrependimento, tá bom? É isso aí, tchauzinho, forte abraço!